Boa noite. Primeiro, eu sempre recebo-te o senhor alcalde e o senhor alcalde do meu senhor. O senhor pessoal, eu sou o senhor adeus e o senhor deputado do senhor alcalde porque a gente trabalha com a carreira no parou. Mas eu acho que o senhor do senhor é o senhor alcalde do Senhor alcalde. É muito importante que a comunidade mas que toda a comunidade porque você não vai ficar com os vantos para fazer a comunidade mas naquela época o que foi o que não é? A comunidade é que já é que o que tem a comunidade a comunidade é que não é? Então, eu acho que a gente vai para lá que está em torno de tránsito, e eu vou agradecer a gente que está aqui. Aí, eu vou fazer qualquer coisa, então, qualquer coisa, você vai fazer um problema. Então, eu vou fazer um problema. Então, eu vou fazer uma coisa mais importante, mas eu vou fazer uma coisa mais importante. Então, eu vou fazer um problema. Obrigado.